A vida é louca assim, você vale o que tem E não se ilude com as suas amizades não Mas se você tiver recado de lobo e caso de cem Muitos amigos vai até te chamar de irmão Eu sei que a vida é assim, não adianta mentir Muitos falsos amigos, muita mulher é ilusão E o 15 da maçã, eu paguei 10 cacifrão E a conta bancária já passou de um milhão E os bicos se perguntando como que eu tô contando Com o celular na mão, eu dobro a aposta É o tigre que tá pagando, pra nós sempre tá lançando Tá ligado? Aquelas quatro rodas Eu tô de forte, tô bigode, dos pés, a cabeça, armani Ganhei tanto money que eu que virei a ponte Ontem me negava, hoje quer sentar pro bonde E nós come, some, e nós come, some Eu tô de forte, tô bigode, dos pés, a cabeça, armani Até os adiotas sabem que eu virei a ponte Ontem me ligava, hoje quer sentar pro bonde E nós come, some, e nós come, some A vida é louca, mas não tô de touca Debaixo da garoa, amiga é só de boca Boca fechada, pra não entrar música Darem pro calado, atrás da garota É vários correm pra fazer o jogo virar Só tu sabe o que eu tive que passar Larimpe pesado até encontrar Hoje nós pode de tudo ou compra Pra quem pode, pode, quem não pode, se sacode Juva de money, elas vem, joga o decote Pode me amar, mas eu não vou botar no nome Quiser prazer, é só me chamar no iPhone Tô de forte, tô bigode, dos pés, a cabeça, armani Ganhei tanto money que eu virei a ponte Ontem me negava, hoje quer dar pro bonde Mas nós come, some, e não põe no nome Tô de forte, tô bigode, dos pés, a cabeça te tome Até os adiotas sabem que eu virei a ponte Até me negava, hoje quer dar pro bonde Mas nós come, some, mas nós come, some Diretamente Estou de Pacebook Estou de Pacebook Estou de Pacebook E aí, Tia Útica E aí, Tia Útica E aí, Tia Útica Amiga é só de boca Boca fechada Pra não entrar música Dane pro calado Atrás da garota É vários correm pra fazer